O PPAG é o planejamento do governo para a execução de políticas públicas pelo período de 4 anos. E você pode participar da revisão desse plano para 2021 por meio de uma consulta pública no portal da Assembleia. Na página inicial do site, é só clicar nesta imagem que está em destaque. Para apresentar suas sugestões é simples. O primeiro passo é fazer o login no site da Assembleia. Se você ainda não tem o login, faça o cadastro informando seus dados pessoais. É rápido! Depois disso, você deve escolher o tema sobre o qual deseja opinar. São 18 opções disponíveis. Antes de fazer sua sugestão, você pode ler o guia de programas da área que escolheu, que é uma espécie de índice. Há também um documento mais detalhado, com os programas e ações do PPAG relacionados ao tema. E se você tiver dificuldade para entender os detalhes desse documento, Há ainda um mapa de conceitos, explicando o significado de cada item. Todo esse material vai ajudar você a fundamentar melhor a sua sugestão. Depois, é só formular a sua proposta, escrever sua contribuição, apresentar uma justificativa, conferir se o tema está correto e, se for representante de alguma entidade, indicar o nome da instituição. E lembre-se de indicar o número do programa ou ação que está relacionado à sua proposta, ou se está propondo algo que não está previsto. Aí, é só enviar. Você também pode opinar sobre as sugestões enviadas por outras pessoas, indicando se concorda ou discorda. Todas as contribuições serão analisadas, assim como as propostas recebidas nos grupos de trabalho. Essas sugestões populares podem virar emendas à Lei Orçamentária Anual e ao PPAG. Podem também dar origem a requerimentos com pedidos de informações e providências que serão encaminhados a órgãos e entidades do governo. Música Música